Olha aí povo, quero mostrar pra vocês como é que tá o trem gente, aqui por Sapucaia do Sul, olha aí como tá ficando chique, trick de doer esse trem né gurizada, olha o look que dá esse tijolo aí nesses trabalhos, aqui ó, vou mostrar pra vocês, aqui vai seguir então a churrasqueira, tá bom gente, o forno e o fogão campeiro, o que que vai aqui agora, aqui só vai então a chapa e os granitos toda a volta, tá bom gurizada, aqui em cima, já fechando vai então o granito e aqui na frente vai o granito na bancada e sobe a churrasqueira, as duas laterais em plumo e depois vamos chanfrando em 45 até sair lá em cima, olha aí como é que tá esse guri pra você fazer aqueles assados, chique, trick, bacanizado né gente, o trem aqui realmente anda, fica bueno por demais, peça o seu já então aí no whats 54981502429, esse é o telefone aí do Pedreiro João Paz, tudo a marca do sul tá bom gente, tá bom gente, tá bom gente, tá bom gente tá bom gente, 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 tá